Bom, hoje nós vamos terminar o livro de Filipenses, ó Senhor Jesus, não esperava que tivesse uma vida tão longa assim o livro de Filipenses? E nós, graças a Deus, o Senhor nos trouxe tanta riqueza, tanta riqueza, que para mim mesmo, irmão, foi uma surpresa o livro de Filipenses. Ontem à noite nós falamos um pouco sobre a diferença entre a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus e do conhecer a Cristo. Então, conhecer a Cristo é um passo mais adiante. Todos nós precisamos ganhar a revelação, todos nós precisamos ganhar a visão. Assim como Pedro, a ele foi dada a visão de quem era realmente Cristo, ele diz, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse que não foi nem carne nem sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus quem tu revelou. Revelou a Cristo. Portanto, irmãos, nós precisamos de revelação. Para nós sermos salvos, aceitarmos a Jesus como nosso Salvador, foi necessário nós conhecermos a Cristo. E Cristo, se nós pedimos a revelação, o Pai nos revela. O Pai quer nos dar a revelação de Cristo. Mas Cristo também quer nos revelar a sua igreja. Então, se você buscar a Cristo e pedir a Ele a revelação sobre a importância da igreja, que é a igreja, tenho certeza que Cristo te revelará. Então, nós precisamos da sublimidade, conhecer a sublimidade do conhecimento de Cristo, isso vai deixar você tornar todas as demais coisas, irmãos, insípidas, sem sabor, sem gosto. Irmãos, até mesmo ganhar dinheiro vai se tornar sem sabor. Você ganha dinheiro porque precisa ganhar dinheiro, mas, irmãos, o seu alvo principal, irmãos, é ganhar mais de Cristo. Então, graças ao Senhor pela revelação, pela visão e nós precisamos tê-las para poder realmente deixar todas as outras coisas como refugio e tomar esse conhecimento da sublimidade do conhecimento de Cristo como grande lucro. Todavia, irmãos, ninguém vive somente de revelação, somente de visão. Você pode até ser um bom pregador para os outros porque você teve a revelação de Cristo à igreja, mas você pode ser uma pessoa ainda superficial espiritualmente falando. Portanto, irmãos, depois de ganharmos a visão e a revelação, nós precisamos conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo de uma maneira subjetiva e conhecer a Cristo, irmãos, é levar o nosso eu à morte. Nosso Senhor Jesus, como Deus, Ele não tomou como usurpação o ser igual a Deus, a si mesmo se esvaziou, Ele veio aqui na terra, se humilhou como homem, Ele se tornou obediente pelas coisas que Ele sofreu, Ele foi tentado à nossa semelhança e Ele, no fim, irmãos, foi obediente até a morte e morte de cruz. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, que a esse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Então, irmãos, assim foi com o Senhor Jesus como homem, nós também seguimos o mesmo caminho. Portanto, como da mesma forma, irmãos, que Ele negou a si mesmo, não usurpou viver aqui na terra sem Deus, mas Ele todo o tempo viveu pela vontade de Deus. E assim, nós também, irmãos, se nós fizermos morrer o nosso velho homem, tomar a cruz todos os dias, irmãos, tenham certeza que nós vamos viver como Cristo, como novo homem. Então, esse é o caminho. Por isso, eu queria, é que ontem eu esqueci de aprofundar um pouquinho mais aqui, porque no versículo 12, capítulo 3, vamos abrir no capítulo 3, versículo 12, que diz assim, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo, de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, esse era o sentimento de Paulo. Paulo teve a visão, Paulo teve a grande revelação, a prove a Deus revelar seu Cristo, seu Filho em mim. Irmãos, teve a revelação. Tanto é que assim que ele foi salvo, ele ficou fanático por essa visão, ele ficou louco por essa revelação. Ele voltou, ele entrou na cidade de Damasco, depois que Ananias lhe restaurou a visão, ele disse qual era a incumbência de Deus, ele começou então a falar para todos os judeus nas sinagogas, lá em Damasco mesmo, sobre essa revelação. A oposição era tanta que ele teve que sair fugido de lá. Aí ele foi para Jerusalém. Em Jerusalém, ele também era aquele jovem louco por causa da visão e também em Jerusalém causou muitos problemas e discutiu com os judeus e ele teve que sair fugido de lá porque queriam matá-lo. E os irmãos falaram, esse menino aí, melhor fazer ele voltar para casa. Ele foi para o Tarso, ficou quietinho em Tarso. Irmãos, isso mostra que quando nós ganhamos a visão, quando nós ganhamos a revelação, irmãos, nós ficamos como que fora de si. Essa visão, essa revelação parece ser, toma conta da gente. Irmãos, você precisa um dia ter tido essa experiência. Precisa, em algum momento da sua vida, enlouquecer para Deus. Quem já se enlouqueceu para Deus? Irmãos, precisamos enlouquecer para Deus. Ficar loucos por causa, né? Só que, irmãos, isso não é suficiente. Porque isso não dura muito, você precisa imediatamente, depois disso, passar a conhecer mais a Cristo. E conhecer a Cristo no sentido de você ver que no seu dia a dia, o que você vê, lê na Bíblia sobre Cristo e o que você vê, o que você passa no dia a dia, às vezes parece que não bate, não é? Não bate. O que eu recebo nas mensagens, revelações são tão elevadas, mas eu vejo no meu dia a dia e também dos irmãos, parece que estão em outra esfera, estão em outro mundo. Por isso, irmãos, não é que não bate. É que nós precisamos, irmão, no nosso dia a dia, aproveitar todas as nossas tribulações para fazer morrer o nosso eu. O velho homem precisa cair no deserto. Enquanto o velho homem não cair no deserto, irmãos, não tem como o novo homem surgir para entrar na boa terra de Canaã. Por isso, ontem eu falei sobre um casamento, usei o casamento como exemplo, na verdade, para todo o nosso relacionamento humano aqui na terra. Irmãos, enquanto se você tiver usado todas as técnicas entre os casais, aqui o jornal fala de diálogo, não é isso? Não é que não seja, não é que não funciona o diálogo, sabe? Não estou dizendo que não funciona o diálogo. Nós precisamos ter sempre um diálogo aberto com marido, esposa, filhos, com a família, com quem quer que seja. Sempre manter um bom diálogo. Mas, às vezes, irmãos, os conflitos, problemas, atritos são tantos na vida conjugal que se você puxar uma lista para diálogo. O cônjuge vai puxar duas listas. Então, às vezes, irmãos, não é tanto pelo diálogo de a gente dialogar. Está vendo? Se você fizer isso, nosso casamento vai ficar bom. Então, ela ou ele vai dizer, mas se você fizer isso, aí que a coisa vai ser bom. Aí, irmãos, aí é uma discussão infindável. Por isso que ontem disse, irmãos, eu aprendi a lição. Senhor Jesus, me ensina como lidar com essa situação. Aí o Senhor me falou, por que você primeiro não morre? Você, em vez de você exigir do seu cônjuge fazer isso, fazer aquilo, por que você primeiramente fique calado e não morre primeiro? Faça o seu velho homem morrer. Irmãos, aí eu entendi que o Senhor quer que, em todas as circunstâncias, quer nos levar a ter comunhão nos sofrimentos de Cristo e conformar-nos com Ele na sua morte. Aí vocês vão ver, irmão, como funciona. Tudo que está escrito na Bíblia, toda a revelação vai bater com a sua vida, porque o poder da ressurreição vai surgir na sua vida. No seu casamento, na sua família, no seu relacionamento com os irmãos, no seu relacionamento social, você vai ver que tudo vai mudar, porque você terá o poder da ressurreição. Enquanto você insiste que você está certo, se justifica, se defende, irmão, nós vamos até entrar no caixão nos defendendo. Não é mesmo, irmãos? Vale a pena? Você vai estar certo, mas no caixão. Não é melhor a gente já colocar a morte, a nossa razão, nossa justificativa, nossos argumentos, não é isso? Nosso certo e errado e deixar o poder da ressurreição operar na nossa vida. O Senhor precisa restaurar o nosso casamento, restaurar a nossa vida familiar, restaurar a nossa vida da igreja, restaurar a nossa vida social, vida no trabalho, irmãos, tudo pelo poder da ressurreição. Eu creio nisso. Tanto é que em 2 Coríntios 4, Paulo viveu uma vida assim. Só leio alguma coisa para vocês. Capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O meu poder de dissuasão, o meu poder de persuasão, o meu poder de diálogo não funciona. Nós temos dentro de nós um tesouro. Deixe que o seu poder se manifeste na minha vida. É que muitas vezes eu não deixo. Entende? Em tudo somos atribulados. Por que os apóstolos eram atribulados? Será que Deus não gosta dos apóstolos? Como eu disse ontem, não é? Às vezes a gente pensa que os servos de Deus que servam o Senhor e o Senhor tem que pavimentar a sua rua, o céu tem que estar sempre azul, o mar sempre de rosas. Não. Nós, às vezes, somos atribulados. Por que somos atribulados, irmãos? Para nós conhecermos mais a Cristo. Porém, não angustiados. O Senhor nunca nos deixa angustiados. Ele nos atribula, mas não nos deixa angustiados. Perplexos, porém, não desanimados. Porque o objetivo é positivo, o objetivo não é negativo. Deus, às vezes, te desanima, mas é para você, te deixa perplexos, mas não é para te desanimar. Perseguidos, porém, não desamparados. Perplexos, abatidos, porém, não destruídos. Não fomos abatidos, mas não fomos destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. É isso que Paulo fala em Colossenses, em Filipenses, de que ele engrandecia Cristo no seu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Irmãos, o desejo de Deus é nos entregar sempre à morte. Eu não estou pregando a doutrina da prosperidade. A doutrina de deixe de sofrer. Irmãos, eu estou pregando a palavra verdadeira e pura. Nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Essa carne mortal, irmãos, pode manifestar a vida de Jesus. De modo que em nós opera a morte, mas em vós, a vida, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como isso é escrito, e eu criei. Por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Irmãos, eu estou falando essa palavra porque eu creio. E que funciona. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também, nos ressuscitará com Jesus. E nos apresentará convosco. Porque todas as coisas que existem por amor de vós, para que a graça multiplicando se torne abundantes, as ações de graça, por meio de muitos para a glória de Deus. Muitos vão dar glória a Deus por causa dessa palavra. Se você e eu começamos a praticar, não dá para fazer a paz já aqui? Não precisa esperar para amanhã, hoje mesmo. Vamos fazer a paz em casa? Se marido e mulher ainda não tem total paz, ainda a paz ali é meio fabricada, meio artificial. Olha, através do morrer de Jesus, você vai restabelecer a verdadeira paz. Se entre pais e filhos tem algum conflito, se entre irmãos tem algum conflito, não é isso? Se entre irmãos da igreja tem algum conflito, irmãos, vamos aprender a já sair daqui em paz. Se você tem queixa contra alguém, como disse ontem, vamos perdoar. O perdão te liberta. O perdão, irmão, te deixa sorridente. Se você está com a cara fechada, porque você não perdoou, vamos aprender a perdoar. Não é isso? Então, irmãos, versículo 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, esse sofrimento, irmãos, são para que o nosso, o velho homem que está juntamente com esse homem exterior, esse homem exterior é essa casca aqui, irmãos, ele vai se deteriorando com a idade. Mesmo que esse nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Oh, Senhor Jesus, eu não me sinto velho cada dia que passa, eu me sinto mais renovado. Quem tem essa vida, irmãos, esse homem interior se renova de dia em dia. Sabe por quê? Mesmo passando por muitas tribulações, sofrimentos, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Um pouco de sofrimento que você passa aqui na terra, que te leva à comunhão dos sofrimentos de Cristo, que te conforma na morte de Cristo e que te dá em troca o poder da ressurreição, irmãos, isso vai redundar em muito peso de glória no porvir. Quando o reino vier, você será alguém com muito peso da glória. Versículo 18. Por isso nós não atentando, não atentando nós nas coisas que se vêm. Não dá tanto valor para dinheiro, para carro, para casa, patrimônio, bens, riqueza. Não é isso? Não olhe tanto para essas coisas que se vêm. Porque, irmãos, mas nas que se não vêm. Porque as que se vêm são temporais e as que se não vêm são eternas. Oh, Senhor, vamos olhar para as coisas que se não vêm. As coisas de Deus. Está havendo uma corrida aqui. Vamos correr, vamos correr, junto com aqueles, dentro de uma norma, não é isso? No estoiquel, andando juntamente com esses irmãos, nossos irmãos, nessa marcha militar, em fileiras, seguindo as regras, e nós vamos chegar lá. Quem crê que vai chegar lá? Irmãos, eu creio que vou chegar lá. Por isso, irmãos, Paulo disse, esquecendo-me as coisas que para trás ficam. Paulo disse, Paulo já chegou na maturidade, ele disse, não que eu tenha já obtido a perfeição. Olha só ele falando. Se Paulo fala dessa maneira, quem somos nós para achar que nós chegamos já à perfeição? Irmãos, nós também não chegamos à perfeição, por isso, irmãos, nós queremos correr. Prosseguimos para as coisas que diante de mim estão. Eu esqueci, o que eu queria comentar era isso. Versículo 12. Não que eu o tenha já recebido, ou que eu tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, esse é um princípio. Jesus Cristo, irmãos, um dia, Ele me ganhou. Ele ganhou você. Não é? Aleluia que um dia Ele me ganhou, irmãos. Mesmo que, às vezes, eu tento fugir dEle, mas não tem jeito. Já fui fisgado por Ele. Eu sou aquele jumentinho que Ele atou a vide. Mesmo que, de vez em quando, eu quero uma corda um pouco mais longa para voltar a comer o que eu comia no mundo, mas essa corda me limita. Então, graças a Deus, eu já fui ganho por Cristo. Mas Ele quer me ganhar cada dia mais. Cristo teve muita paciência comigo e está tendo muita paciência com você também. Muito amor, muito carinho. Ele sabe esperar, Ele sabe esperar o momento certo. Não é isso? Você, até hoje, não quis deixá-lo ganhar totalmente. Mas Ele está... Ele não tem pressa. Ele está esperando o tempo certo. Ele quer ganhar você. Ele está esperando a reação dessa palavra de hoje, da palavra de ontem à noite. das palavras da Conferência Internacional. Está esperando a nossa reação para ver se essa palavra faz com que Ele ganhe mais um pouco de nós. Que tal? E você sabe que Ele nos ganhou é para a gente ganhá-lo? Porque é isso que está escrito. Prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Quer dizer, Cristo Jesus me ganhou para eu ganhá-lo. Para eu ganhar Cristo Jesus. Então, irmãos, não adianta a gente ficar na superficialidade. Alguns talvez nem tenham visto a sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Precisam pedir para Deus revelação. Mas alguns, como da minha geração, nós ganhamos fortemente a revelação e a visão de Cristo e a igreja. Mas muitos pararam no tempo. Quem é da minha geração que ganhou essa visão? Já estão cabelos brancos, não é isso? Dizem que as nossas esposas estão tudo com cabelos tingidos e os maridos tudo com cabeça branca. Alguns pararam de reunir, alguns se afastaram, alguns se esfriaram. Porque, irmãos, a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus te dá esse ânimo, esse entusiasmo, mas você tem que dar prosseguimento a Ele. Você tem que prosseguir em ganhar Cristo. Você não pode parar na revelação. Amém? E vocês que entraram depois, primeiro precisa pedir para o Senhor me dar a revelação. E depois de ganhar a revelação, peça para o Senhor, Senhor, eu quero te ganhar mais. Eu quero ganhar Cristo. Mas como ganhar Cristo? Você diz, não vou estudar muito a Bíblia, ganhar muitas verdades sobre Cristo. Isso é verdade. Essas verdades que você ganha com respeito a Cristo ainda está classificado como sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Ainda não é conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo, irmãos, é você conhecer subjetivamente a Cristo, fazendo morrer você. Enquanto você não é levado à morte, irmãos, você não conhece a Cristo. Então, em todas as situações da nossa vida, irmãos, não lute. Não seja aquele morimbundo, aquele velho homem que continua lutando para sobreviver, irmãos. Vamos deixar o velho homem morrer? Pare de lutar para ressuscitar o velho homem. Vamos deixar o novo homem viver? Que o velho homem vá à cruz e morra. O seu casamento vai ser uma maravilha para viver. A sua vida, a vida familiar vai ser maravilhosa. A vida da igreja vai ser maravilhosa. Irmãos, esse é o nosso segredo. Nós vamos ganhar mais a Cristo no sentido de usar todas as tribulações para negarmos a nós mesmos. Para ganhar perseverança, para ganhar resiliência. aquele que está acostumado a ouvir não. Ontem nós falamos de criar filhos. Irmãos, os filhos precisam aprender a ouvir não. Aprender com as frustrações. Irmãos, não pense que a nossa outra geração não está longe das coisas que acontecem no mundo. Porque nossos filhos, nossos netos ainda estão sujeitos a todas as tempestades que estão no mundo. dali a pouco você vai se surpreender que algum desses meninos nossos vai tentar suicídio. Quer dizer, não, por quê? Porque você nunca treinou ele para ouvir não. Você nunca treinou seu filho para passar por alguma frustração. Você nunca deixou seu filho, você nunca contrariou seu filho, sempre deu tudo que ele quis na vida. Irmãos, um dia quando ele se frustrar na primeira situação, ele vai dizer que esse mundo não é mais para ele, não vale a pena viver. Irmãos, nós precisamos ter resiliência, treinar pessoas com resiliência. Nossos filhos precisam ter resiliência, nossos netos precisam ter resiliência, os irmãos da igreja precisam ter resiliência. Não é qualquer coisa eu saio da igreja, qualquer coisa eu viro as costas para os irmãos. Os irmãos não têm amor. Irmãos, chega dessa conversa. nós precisamos ser mais maduros. Não é? Oh, Senhor Jesus. Eu preciso terminar o livro de Filipenses. Filipenses é uma carta que foi escrita com tanto amor pelo apóstolo. Vamos abrir logo no capítulo 1. Paulo, ele realmente dava graça a Deus toda vez que se lembrava dos santos em Filipos. Versículo 4 diz, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Irmãos, isso é muito importante, súplicas é oração tem um objetivo específico, é fazer pedidos a Deus a favor de algum assunto, de alguma pessoa. No caso, Paulo fazia súplicas a favor dos Filipenses nas orações dele. Bom, vamos aprender a fazer súplicas. eu preciso que os irmãos façam súplicas a meu favor. Paulo, ele disse o seguinte no versículo 19, porque estou certo de que isto mesmo pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo me redundará em libertação. Irmão, que tal a gente aprender a suplicar um pelo outro? Não pense você que os irmãos que estão à frente são muito fortes, eles não precisam de nossa súplica. Irmão, nós precisamos suplicar uns pelos outros. Todos nós precisamos de súplica. Nós, irmão, nós na verdade somos sustentados pela graça de Deus. Nós somos sustentados pela misericórdia de Deus. É ou não é? Até o nosso casamento é sustentado pela misericórdia de Deus. Nosso progresso espiritual é sustentado pela misericórdia de Deus. Progresso do Evangelho, pregação do Evangelho desse ano, também tudo depende da misericórdia da graça de Deus. Por isso, irmãos, vamos usar mais esse expediente que é suplicar a favor uns dos outros. em vez de comentar na hora da janta, na hora do almoço, na família ou com os irmãos, comentar sobre um irmão, comentar sobre aquele irmão, vamos suplicar por um irmão, suplicar por outro irmão? Que tal? A vida da igreja vai mudar, você acredita? Se a gente começar realmente a suplicar um pelo outro, principalmente aquele irmão que você não gosta, suplica por ele, você vai gostar dele. Aquele irmão que você acha chata, suplica por ela, você vai ganhar amor por ela. Amém ou não? Vamos praticar isso. Paulo suplicava pelos santos em todas as suas orações, ele dava graça, sabe por quê? Por causa da cooperação do evangelho dos filipenses desde o primeiro dia até agora. Quer dizer, era uma igreja que cooperar com Paulo para progresso do evangelho. Versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quer dizer, Paulo já está antevendo que os filipenses, a igreja em Filipos, era ainda uma obra inacabada. Nós todos estamos ainda em construção. Eu e você estamos em construção, ou não? Ainda não chegamos lá, ainda não alcançamos a perfeição. Por isso, irmãos, existe uma obra que precisa ser completada. Então, irmãos, eu e você não devemos viver como se nada tivesse mais que alcançar. Eu já estou 20 anos, 30 anos na igreja, já não tenho muita coisa para ver mais. Irmãos, é mentira de Satanás. Eu e você, irmãos, tem muita coisa ainda para prosseguir, porque essa obra não terminou em você. Deus está trabalhando ainda em você. Ele vai completar essa obra em mim e em você. Essa obra, irmãos, faz parte da obra é a salvação do seu espírito e a salvação da sua alma hoje que demanda todo o trabalho. enquanto você vive. E quando o Senhor voltar, Ele vai salvar o seu corpo. Ele não vai deixar o seu corpo simplesmente desaparecer do nada e não te dar outro corpo. Irmãos, Ele vai nos dar um corpo da glória. Irmãos, essa é a obra que Deus está fazendo em nós. E a obra da alma, da transformação da alma, da salvação da alma é a parte mais difícil. Porque exige que nós voluntariamente, irmãos, e sejamos sujeitos à morte. Mas geralmente é aí que está a nossa dificuldade. Nós nos defendemos. Nós nos justificamos. Nós argumentamos. Aí vem todas as brigas dos casais, todas as brigas entre os irmãos, todas as brigas entre os seres humanos. Cada um se defende. Irmãos, vamos parar de defender esse velho homem que não vale a pena. ó Senhor Jesus, porque tem uma obra que Deus vai completar até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é assim, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Irmãos, graças a Deus que Paulo tinha os filipenses como seus cooperadores. E logo em seguida do versículo 12 em diante, Paulo mostra que irmãos, esse caminho que nós estamos trilhando, esse caminho é verdadeiro, esse é o caminho de Deus e esse caminho funciona. O próprio apóstolo que quatro anos atrás, quando escreveu 2 Coríntios, ele já vinha enfrentando tantos problemas desde quando escreveu o livro de Gálatas, que os judaizantes iam prejudicar sua obra, por onde quer que ele pregava o Evangelho, por onde quer que ele levantava igrejas, iam os judaizantes dizendo, não basta apenas crer em Jesus, que precisa também praticar a circuncisão, também guardar a lei de Moisés. E Paulo ficou extremamente irado, aborrecido com tudo isso. Em 2 Coríntios ele chegou a chamar esses judaizantes de falsos apóstolos e obreiros fraudulentos. É ou não é? Quatro anos antes. Mas irmãos, depois desses quatro anos, até ele chegar em Roma, onde ele escreveu na sua prisão domiciliar, livro, essa carta aos filipenses, ele passou por maus bocados. Ele foi preso em um tumulto, os judeus que vieram da Ásia descobriram ele lá dentro do templo, fazendo o voto de Nazireu e agarraram-no, puxaram-no para fora do templo, querendo matá-lo naquela hora. Quando estavam para matá-lo, Deus providenciou que viesse um comandante da guarda e puxou ele, salvou-o. E na escadaria permitiu que ele se defendesse, ele falou para o público. Mas no meio da palavra, do discurso dele, o povo começou a gritar, queria matá-lo. e nessa hora ele foi levado para a Cesareia pelo comandante. E ali ficou dois anos. E ali todo o tempo o governador de lá queriam, tinha uma tendência de levá-lo de volta para ser julgado em Jerusalém, porque os judeus queriam emboscá-lo, por emboscada matá-lo no caminho. E ele soube disso. Imagina uma pessoa dessa que a vida dele está sempre por um triz durante todo esse tempo. Irmãos, assim Paulo sofreu e sofreu e sofreu muito. Irmãos, o sofrimento nos traz perseverança, nos traz resiliência e nos traz experiência e nos traz esperança. Aí Paulo, vocês sabem, quando ele percebeu que finalmente você sabe como é que era o governador, os políticos, sempre quer agradar a massa, a massa do povo. Estava quase cedendo para levá-lo de volta para Jerusalém, ele apelou para o César. Eu sou cidadão romano, apelo para o César. Ele apelou, então, foi mandado para Roma e no meio do caminho, vocês sabem, toda a história de naufrágio, das dificuldades, como ele era um prisioneiro, o pior elemento no barco e se tornou um rei. E na ilha de Malta, é Malta, que ele acabou reinando ali e todos foram favorecidos ali para, mandaram todos viveres e suprimento para o navio de volta para Roma. Irmãos, ali ele se tornou conhecido da guarda pretoriana. Então, quando ele chegou em Roma, ele já chegou por cima e toda a guarda pretoriana o respeitava e ouvia o evangelho e muitos foram salvos. Irmãos, assim ele passou por quatro anos de sofrimento quando escreveu em Filipos, irmãos, os mesmos prejuízos que os judaizantes estavam provocando lá em Filipos, ele já não falou daquela maneira apaixonada como ele falou em 2 Coríntios. Ele só disse pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo me redondará em libertação. Quer dizer, eu estou liberto disso. Antes eu não conseguia me libertar disso, mas agora eu estou liberto disso. A minha pessoa está tranquila, eu não estou mais tão irado, tão aborrecido como antes. Irmãos, isso é para que, irmãos? É para que versículo 20, capítulo 1, versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado antes, com toda ousadia, como sempre, também agora seja Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, Paulo já amadureceu a tal ponto, irmãos, que o seu viver, o seu corpo engrandecia a Cristo, mesmo em defendendo a igreja desse judaizante, ele conseguia engrandecer Cristo no corpo dele, de tal maneira que o viver é Cristo e o morrer é lucro. e a evódia eram duas irmãs que conseguiam cooperar com Paulo, conseguiam cooperar com Clemente, conseguiam cooperar com outros cooperadores de Paulo, mas não conseguiam se entender as duas. Os irmãos entendem? A igreja era uma com Paulo, com o apóstolo, mas entre eles não se entendiam, porque cada um tem sua alma ainda muito forte. Irmãos, que o Senhor, que essa fase, irmãos, e nós temos alma forte, não conseguir cooperar com os outros, espero que esteja terminando já, espero que já esteja no fim. Irmãos, a prova de que essa vida transformou Paulo, essa vida é capaz de transformar você e eu também, não é isso? Vamos lutar juntos pela fé do Evangelho, não vale a pena lutar junto pela fé do Evangelho, para o progresso do Evangelho, fazer a defesa, confirmação do Evangelho, esse ano é ano do Evangelho, vamos com uma só alma, lutar pela fé do Evangelho. Irmãos, capítulo 2, versículo 1 a 4, são os versículos que eu mais gosto, porque aqui expõe o que nós precisamos, se há, pois, alguma exortação em Cristo, quer dizer, os filipenses vão transpor para o tempo de hoje, os filipenses ouviam as mensagens de Paulo, eles ouviam as mensagens através do pendrive, através do Spotify, e do Deezer, isso, e acesso, acesso ao portal, ao portal, eles ouviam mensagens, então, eles tinham exortação em Cristo, eles tinham consolação de amor, eles tinham comunhão do Espírito, eles também recebiam, através do apóstolo, mensagens, com entranhados afetos e misericórdias, nas entranhas de apóstolo, ele supria esse amor, essa misericórdia, com tudo isso, então, se vocês têm tudo isso, não lhes falta nada para praticar essa palavra, se vocês entendem esse versículo 1, eu não entendi esse versículo 1, agora eu estou entendendo, o versículo 1 é dizer, vocês têm tudo isso, a sua disposição, vocês têm essas mensagens, vamos praticar essa mensagem, vamos praticar essa palavra, se você praticar essa palavra, você vai completar a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, pensando a mesma coisa, o mesmo modo de pensar, irmãos, essa palavra, dá para traduzir em tudo isso, essa palavra em grego é fronel, nada façais por partidarismo, vamos fazer nada para criar partido aqui na igreja, não junta um e o outro, fala nós temos uma preferência em comum, formamos um partido, uma facção na igreja, nada façais por partidarismo, nada façais por vanglória, querendo puxar glória para si, irmãos, não vale nada isso, você querer aparecer, você querer puxar respeito, puxar glória para si, irmão, tudo isso um dia vai ser exposto, que é vã, não vale a pena essa glória, é vã glória, ó Senhor Jesus, mas vamos fazer tudo por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, essa é a nossa dificuldade, a gente se acha melhor, a gente não consegue ver no outro, é superior, Deus colocou alguma coisa nesse outro irmão, que tem virtudes que eu não tenho, eu não sou portador de todas as virtudes, eu não é, Cristo é o portador de todas as virtudes, eu sou um membro do corpo de Cristo, eu tenho algumas virtudes, e nós juntos, irmãos, nós vamos manifestar as virtudes de Cristo, então nós, e eu sozinho, eu preciso dos outros, então sempre os outros tem alguma coisa que eu considero superior, é ou não é? E bom, um bom irmão, uma boa pessoa que está na liderança, ele não precisa saber de tudo, não precisa ter todas as virtudes do mundo, não, ele precisa aprender, fazer a inclusão de pessoas que tem essas virtudes, ele precisa aperfeiçoar e colocar essas pessoas do seu lado, para fazer a obra juntos, colocar mesmo um julgo, é ou não é? não seja você uma pessoa peculiar, que não consegue se considerar ninguém superior a você, você é o top de tudo, você sabe fazer tudo, irmão, não seja assim, os outros sempre tem, considera os outros superiores a nós mesmos, não tenha cada um em vista o que é de Cristo Jesus, do que é seu, senão também cada qual o que é dos outros, irmãos, vamos aprender ter empatia, aprender, sentir o que os outros sentem, a necessidade que os outros estão passando, não critique facilmente, não julgue facilmente, porque você não sabe a circunstância em que esse irmão se encontra, essa pessoa se encontra, não é verdade irmãos? Vamos abrir nosso coração para considerar, não é isso? Para ter em vista também o que é dos outros, ter essa empatia, irmãos, tudo isso nós temos um modelo que é Cristo, ele não foi egoísta, ele deixou a glória lá no céu, ele era Deus, mas ele se esvaziou, sabe que essa palavra esvaziar-se em grego, é tornar-se anular, quer dizer, ele era próprio Deus, mas não quer dizer que ele não é mais Deus, mas ele zerou para poder se tornar um homem verdadeiramente como homem, irmãos, ele zerou nessa parte de ser igual a Deus, quer dizer, ele não veio com a carteirinha de Deus para aqui na terra, ele se esvaziou e também se humilhou como homem, como homem, ele se humilhou, negou-se a si mesmo a todo o tempo, aprendeu por meio de sofrimentos a obediência ao Pai, irmãos, ele morreu por nós, mas Deus o exaltou, esse mesmo caminho acontece na igreja, se você busca a glória, vanglória, Deus vai te abafar, porque Deus resiste aos soberbos, mas se você busca a humildade, Deus vai te, um dia, Deus vai te exaltar, irmãos, Cristo em nenhum momento buscou nada para si, só ficou obediente ao Pai, irmãos, até morreu uma morte mais vergonhosa, irmãos, o Senhor o exaltou, e todo o joelho hoje tem que dobrar, né, diante desse nome, um dia, toda língua, vai ter que confessar, mesmo aqueles que hoje resistem tanto ao nome de Jesus, eles vão ter que confessar, que Jesus Cristo é o Senhor, irmãos, por isso acredite, acredite, se você hoje foi levado a uma situação de morte, se você hoje foi injustiçado na igreja, ou injustiçado na sociedade, injustiçado na sua família, no seu casamento, não se defenda, deixa o Senhor trabalhar na sua morte, no momento certo, depois da morte vem a ressurreição, e na ressurreição Deus vai te exaltar, no momento certo você será exaltado para ser útil na obra do Senhor, acredita nisso? Irmãos, eu já tenho experiência demais nesse sentido, quantas vezes o Senhor fez a sua obra, por isso, irmãos, não lute contra o Senhor, aí do versículo 12, adiante do capítulo 2, mostra, ó Senhor Jesus, que nós temos uma salvação para desenvolver, versículo 12, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, aleluia, eu e você, irmão, temos que estar, continuar correndo, não pare, principalmente quem aqui tem, quem aqui tem mais dez anos de igreja, dez anos, mais de dez anos, quem tem mais de vinte anos de igreja, olha só quanta gente, quem tem mais de trinta anos de igreja, olha só, não tem pouca gente não, quarenta anos, você já, já está satisfeito? ou você continua desenvolvendo a sua salvação, com temor e tremor, irmãos, eu quero continuar, irmãos, esquecendo as coisas que para trás ficam, mesmo experiências boas, não quero esquecer, quero prosseguir, porque eu preciso terminar de desenvolver a minha salvação, a minha alma tem muita coisa ainda para ser salva pelo Senhor, ainda tenho que passar por muitas experiências ainda de morte, eu tenho certeza, irmãos, as tribulações são necessárias na minha vida, eu quero ser salvo, com temor e tremor, desenvolvemos a nossa salvação, ó Senhor Jesus, aí, irmão, tem tanta coisa que eu queria falar, mas não tenho mais tempo, e, aí Paulo, entra no capítulo 3, aí já entra naquele assunto de ontem, aquilo que ele considerava como lucro, agora é como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, e agora ele está continuando, buscando conhecer mais a Cristo, na comunhão dos seus sofrimentos, e na, conformando-se com ele na sua morte, para que o poder da sua ressurreição, eu não posso atuar na vida de Paulo, assim também nós buscamos, e no final do capítulo 3, mostra, fala da transfiguração do nosso corpo, essa mensagem eu dei em Brasília, em Brasília, aí no capítulo 4, nós já começamos ontem, e hoje, irmãos, eu vou terminar no versículo, ontem eu esqueci de falar o versículo 7, não é isso? É, esqueci do versículo 7, não andeis ansiosos em coisa alguma, o versículo 6, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, a vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações e graças, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, e a vossa mente, em Cristo Jesus, ó Senhor Jesus, ora que irmão, nós deixamos o Senhor operar a morte em nós, tomamos a cruz, conformando-nos com Ele, na sua morte, irmãos, nós vamos viver uma vida mais madura, uma vida com moderação, e sem ansiedades, é sonho de muita gente aqui, viver sem ansiedade, é possível viver sem ansiedade, em Hebreus diz assim, aquele que entrou no descanso de Deus, descansou das suas obras, e Deus das suas, irmão, você e Deus descansam, não sabia? Enquanto você luta, enquanto você é ansioso em fazer as coisas, Deus também tem que, Deus não descansa, porque Ele tem que estar toda hora te ajudando, para arrumar suas confusões, mas irmãos, quando você descansa, quando você entra no descanso de Deus, Deus também descansa, e você descansa das suas próprias obras, vamos aprender a não andar mais ansiosos por coisa alguma, com auxílio de petições, orações e súplicas, e dessa forma irmãos, com essa maturidade, vivendo com moderação, moderação seja conhecida diante de todos, e com a sem ansiedade, irmão, nós vamos, o que resulta é a paz, a paz de Deus, que excede tudo que o homem pode entender, ele guardará, ela guardará, a paz guardará, o nosso coração e a nossa mente, em Cristo Jesus, ó Senhor Jesus, aí no versículo 8, seria de hoje, finalmente, finalmente, essa palavra finalmente é concluindo, Paulo está concluindo aqui, concluindo, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso, o que ocupe o vosso pensamento, o que ocupa nosso pensamento irmãos, não é ganhar dinheiro, não é conta pagar, aquele irmão é chato, aquela irmã é isso, não é isso, irmãos, não é isso que ocupa nosso coração, deve ocupar nosso coração irmãos, com essas coisas, o que é tudo, tudo que é verdadeiro, o que é verdadeiro irmãos? O que é verdadeiro? Cristo, eu sou o caminho, como é que é? Eu sou, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, Cristo é, a verdade, sabe o que é verdade? a verdade, a verdade, a verdade, é a própria realidade, nesse universo irmãos, nada é real, só Deus é real, Deus em Cristo, é real, é a verdade, todo o resto irmãos, é falso, é sombra, todo o resto, é mentira, Deus é real, Deus é a verdade, Cristo é a verdade, e essa verdade, hoje irmãos, está aonde, está onde? essa verdade, está no novo homem, Efésios, vamos dar uma olhada em Efésios? Olha quem nós éramos, capítulo 4 de Efésios, versículo 17, você pensa que você tem verdade, você é verdadeiro? Você acha que é verdadeiro? Mas não é, isto portanto digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, irmãos, ninguém se engane, enquanto eu e você vivemos, no velho homem, nos nossos pensamentos, continua a vaidade, a vaidade significa, nulidade, não vale nada, vazio, tudo que nós pensamos, maquinamos, é um vazio, irmãos, não tem a verdade, a verdade é Deus, é Cristo, obscurecidos de entendimento, alheios a vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais tendo se tornado insensíveis, se entregaram a dissolução, para com avidez, cometerem toda sorte de impureza, irmão, irmão, você quer continuar vivendo assim? Deus me livre, eu aceitei o Senhor, justamente para me ver livre, desse tipo de vida, só que irmão, enquanto eu viver no velho homem, essas coisas ainda existem em mim, ainda, os resquícios do velho homem, continuam me puxando, para essa vaidade dos pensamentos, para viver na vaidade dos pensamentos, eu preciso da verdade, eu preciso da realidade, eu preciso que o Senhor me encha, com verdadeira consistência da verdade, né, por isso no versículo 20, assim, mas não foi assim, que aprendestes a Cristo, irmão, nós aprendemos, não só de Cristo, mas nós aprendemos a Cristo, a própria verdade, irmãos, é Cristo, e nós, o aprendemos, nós vamos tomando essa verdade, para dentro de nós, como nosso conteúdo, não é, Cristo, veio para nos dar a verdade, se é que de fato, tem desouvido, e nele fosse instruído, segundo é a, verdade em Jesus, só a verdade em Jesus, você vai dizer, não, peraí, eu sou um homem que nunca minto, eu não sou um homem falso não, eu nunca, ajo politicamente com fingimento, eu sou um homem verdadeiro, irmãos, ainda que você seja um homem verdadeiro, no comportamento, a verdade só existe uma, é Cristo, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, irmãos, não seja enganado, enquanto você viver no velho homem, o engano está por trás de tudo, o engano te atrai, te engana por meio das concupiscências, concupiscência dos olhos, essas concupiscências, essas paixões, me levam ao engano, o engano é o inverso da verdade, você quer continuar vivendo no engano? Engano é que eu gosto, então, tem gente que gosta de viver no engano, eu não quero ficar no engano, então irmãos, vamos sair logo do velho homem, virando a página, vamos lá, versículo 23, e vos renoveis, no espírito do vosso entendimento, da nossa mente, irmãos, vamos renovar nossa mente, colocar nossa mente, no espírito, pensai nas coisas lá do alto, vamos começar a mudar aqui, você quer ter verdade? você quer ter realidade? irmãos, começa trabalhando com a mente, a mente, coloque a mente no espírito, pensando nas coisas lá do alto, não atentando para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem, que são eternas, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, e retidão, ou em santidade, procedentes da verdade, essa verdade que é Cristo, essa verdade que é Deus, que é a própria realidade, irmãos, dela procede a justiça, dela procede a retidão, dela procede a santidade, por isso irmãos, o que que é, tudo que é, o que é verdadeiro, seja, o que ocupe, o seu pensamento, tudo que é o verdadeiro, irmão, pensar em Cristo, pensar nas coisas lá do alto, pensar nas coisas, como o novo homem, irmão, pare de viver no velho homem, vamos voltar lá, tudo que é, tudo que é, tudo que é, respeitável, já falei tudo que é verdadeiro, não é isso? Tudo que é respeitável, o que que é respeitável? Respeitável, ó Senhor Jesus, meu tempo está acabando, né? Respeitável, em grego, é semnos, ele é, tem o significado de, venerável pelo caráter, honorável, ou seja, digno de reverência, é nobre, sério, e tem um sentido, é aí onde eu quero explorar, tem um sentido de dignidade, peso, e valor, quando dei uma série de mensagens, sobre a glória, eu fui pesquisar a palavra glória, em hebraico, que tem, vocês, lembram que eu falei para vocês, que é, cabote, não é isso? Não é, o e cabote, e cabote, foi-se a glória, né? quando, quando, os filhos de Eli, foram mortos, não é isso? E cabou, cabou, é a glória de Deus, cabou, é a glória de Deus, claro, é a sua, eu, resplendor, eu brilho, né? É, majestade, mas, tem, essa mesma palavra glória, na sua raiz, tem um sentido de, peso, e dignidade, lembra que eu falei sobre isso? Irmãos, essa palavra, tudo que é respeitável, também tem esse sentido de, peso, e, e, dignidade, irmãos, nós nunca, devemos perder a nossa, dignidade, Tiago fala, para aqueles que são, de vida mais simples, vamos dar uma olhada, vai, Tiago, você pode não ter dinheiro, mas, você tem a dignidade, capítulo 1, Tiago, versículo 9, o irmão, porém, de condição, humilde, glorie-se, na sua, dignidade, e o rico, na sua, insignificância, porque ele, passará, como a flor da Eva, quer dizer, não confie, na sua, riqueza, e você, que é, pobre, na condição, mais humilde, também, não lamente, a sua, condição, financeira, porque você, deve se, gloriar, na sua, dignidade, irmão, nós, mesmo, viver como homem, nós, precisamos viver, com dignidade, não é? se você, não tem, muita, condição, financeira, mas, irmãos, a gente, não precisa, viver, como que, pedinte, como, mendigo, irmãos, nós, o senhor, tem nos, suprido, pão de cada dia, não é mesmo, irmãos, isso, nos basta, conviver, com dignidade, não é, que, jejua, faz uma cara, de fome, para alguém, convidar ele, comer uma boa, refeição, não é, aquele, que serve o senhor, serve o senhor, em tempo integral, e, e, sempre, fazendo-se de pobre, para os outros, pagarem a conta dele, né? irmão, nós, não precisamos fazer isso, nós temos a nossa dignidade, amém? Vamos viver com dignidade? Eu posso ser pobre, mas eu, não, não abandono, minha dignidade, não é mesmo, irmãos? Dignidade, e essa dignidade, irmãos, é, tem a ver com, respeitável, e, peso, uma pessoa, leviana, não é respeitável, uma pessoa, que tem peso, não é físico, não é peso físico, né? Eu não estou falando de a mim, não, né? Hã? uma pessoa, não, a mim tem peso, tem peso, não, não só físico, tem peso, é, esse peso, vem da comunhão com o Senhor, esse peso, vem, entrar, na esfera da glória do Senhor, através da oração, irmãos, aprenda, a viver mais tempo, na presença do Senhor, quanto mais tempo, você vive na presença do Senhor, mais da glória de Deus, vai ser infundida em você, e essa glória, no novo testamento, glória do Espírito, não desvanece, ela é permanente, ela vai te dando, o quê? De glória, em glória, e vai te transformando, de glória, em glória, que isto é, cada vez mais, você vai tendo mais peso, aí a sua palavra, não é só no meio dos irmãos, mesmo lá fora, a sua palavra tem peso, porque você é alguém, que tem realmente peso, da glória, peso do respeito, peso de Deus, amém irmãos? Vamos buscar esse peso, isso vale a pena, aí irmãos, você será respeitável, as pessoas respeitam, porque você tem peso, você tem dignidade, então Paulo, lembra que em 1ª Tessalonicenses 4, 9 a 12, apenas toma nota isso, 1ª Tessalonicenses 4, de 9 a 12, Paulo fala para cada um, aprender a trabalhar com as suas próprias mãos, viverem tranquilamente, com diligência, de modo que se comportem com dignidade, para com os de fora, e nada venham a precisar, quer dizer, em Tessalônica tinha um problema, que alguns não queriam trabalhar, e viviam de casa em casa, casa dos irmãos, para comer, esvaziar a geladeira dos irmãos, então, então Paulo falou, não viva desse jeito, não viva desse jeito, não que irmão, nós não possamos viver, abrir nossa geladeira para os irmãos, não, mas não para mal acostumar os irmãos, cada um tem que ter a sua dignidade, então para ter dignidade, que trabalhe, precisa trabalhar, então, amém, e os últimos estágios, da transformação, da salvação da nossa alma, transformação, salvação orgânica, são, renovação da mente, transformação, conformação, e glorificação, a glorificação, já é o último, a última etapa, a glória de Deus, já estará totalmente acrescentada em mim, eu terei peso total, eu terei dignidade total, mas, se eu estou no estágio de respeitável, já estou a caminho disso, não é isso? Já estou pertinho disso, quanto mais eu sou, renovado na minha mente, mais eu sou transformado na minha alma, mais eu sou conformado, a imagem de Cristo, e mais eu sou glorificado, irmão, que maravilha, nós queríamos ver logo, uma igreja assim, madura, é por isso que nós estamos liberando essas mensagens, para a gente chegar logo lá, então, ó Senhor, vamos continuar, eu preciso terminar, Filipenses 4, tudo o que é justo, bom, o que é ser justo, irmãos? Eu vou definir muito simplesmente, tudo o que é justo, é ser correto, diante de Deus, e diante dos homens, é isso, você seja uma pessoa correta, diante de Deus, e diante dos homens, sendo assim, tudo o que é justo, tudo o que é amável, tudo o que é puro, irmãos, puro, é singelo, é pureza de coração, na intenção, e também na ação, ser mistura, ser recatado, ser limpo, e ser casto, né, então, o Senhor, em Salmo 24, diz assim, quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer, no seu santo lugar, o que é limpo de mãos, e puro de coração, e não entrega a sua alma, a falsidade, nem jura, dolosamente, versículo de 1 a 4, Salmo 24, de 1 a 4, eu estou falando só isso, não tenho tempo, mas estou apenas registrando isso no áudio, tá, e também em 1 Timóteo 1,5, Paulo admoesta ao Timóteo, que a admoestação dele, visava ao amor, que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé, sem hipocrisia, irmãos, como é importante ter coração puro, não tenha coração com segundas intenções, irmão, vamos tratar, para que o nosso coração seja sempre puro, como fazê-lo, segundo Timóteo 2,22, seguir a justiça, a fé, o amor, e a paz, com quem? com os de, os que de coração puro, invocam o Senhor, nós estamos todos juntos, invocando o Senhor, eu creio que nós estamos com os que de coração puro, invocam o Senhor, então mantenha-se sempre, irmãos, puro, de coração, agora, tudo que é amável, amável, em grego é pros filis, que significa aceitável, agradável, afetuoso, até belo, tudo o que é, tudo o que é de boa fama, de boa reputação, bom nome, alguém, alguém que soa bem, soa bem, irmãos, é importante a gente manter uma boa reputação, não é isso? já pensou, a gente está aqui reunindo com os irmãos, aí trazemos um convidado, esse convidado vê você, opa, eu conheci aquele ali, aquele ali defraudou, 10 mil reais, né, de mim, e ele está aqui sentado, e louvando ao Senhor, quem é ele? Irmãos, a gente acaba danificando todo o testemunho da igreja, então vamos aprender, irmãos, a ser, cultivar uma boa reputação, boa fama, não é as pessoas quererem nos perseguir, falar mal de nós, né, despropositadamente, não é isso, mas eu estou falando assim, cada um de nós, procura construir um bom nome, um bom nome leva a vida toda para construir, pisou na bola uma vez, pode destruir tudo o que você construiu, por isso, irmão, vamos construir uma boa fama, o que depender de nós, irmãos, manter um bom nome, isso tudo é para progresso do evangelho, tudo o que é, né, de boa fama, e agora, se alguma virtude há, a palavra virtude, irmãos, é arete, essa virtude significa, excelência, irmãos, já estou falando da excelência das virtudes de Cristo, das virtudes de Cristo, sendo vivida em nós, já estou chegando no final da vida da igreja madura, irmãos, esse é o desejo de Paulo, e também o nosso desejo para essa, para o final do livro de Filipenses, tudo o que é, porque nós somos, 1 Pedro 2,9, fala, nós somos aqueles que fomos chamados para proclamar, quem se lembra daqui o versículo? Para proclamar a virtude, daquele que nos chama, das trevas para a sua maravilhosa luz, e também, segundo a Pedro, 1,3, diz que, Deus pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem a, vida e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos, chamou para a sua própria, glória e, virtude, glória e virtude, nós precisamos ter essas virtudes sendo vividas por nós, a vida da igreja, tendo essa excelência irmãos, não tem quem não queira viver a vida da igreja, ó Senhor Jesus, então a virtude na verdade, inclui tudo o que eu falei, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, inclui tudo isso está, são as virtudes, que é a excelência, das virtudes humanas, elevadas pelos atributos divinos, irmãos, tudo isso está em 2 Pedro capítulo 1, vamos lá, dá uma olhada, para terminar, ó Senhor, 2 Pedro 1, versículo 5, vamos reunir toda a nossa diligência? Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé, a virtude, você já tem a fé, associe com a virtude, e associai com a virtude, o conhecimento, esse conhecimento irmãos, é o conhecimento subjetivo, conhecer a Cristo subjetivamente, através dos sofrimentos e morte, e com o conhecimento, vem o domínio próprio, e com o domínio próprio, vem a perseverança, a resiliência, com a perseverança, vem a piedade, Deus é vivido por você, as pessoas olham você, na verdade, estão vendo Deus sendo vivido por você, e com a piedade, há o amor fraternal, irmãos, nós vamos viver uma vida de amor fraternal, irmãos, é o meu sonho, é o meu sonho, e não só amor fraternal, com amor fraternal, o amor ágape, irmãos, esse é o ápice, da vida da igreja, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento, de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo isso, existindo em nós, o progresso do Evangelho, vai acontecer no nosso meio, Amém? Por isso, por isso, irmãos, o versículo 10, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira, é que vos será amplamente suprida, a entrada do reino eterno, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos, essa entrada, esse suprimento abundante, amplo para a gente entrar, é o nosso galardão, é o nosso prêmio, é prêmio para quem está correndo, e correndo bem, correndo de modo que alcance o prêmio, irmãos, o que é o amor ágape? Só para terminar, 1 Coríntios 13, vocês já conhecem bem isso, mas eu quero terminar aqui, 1 Coríntios 13, ó Senhor Jesus, imagine você, essa excelência, das virtudes, sendo vivida por nós, na vida da igreja, versículo 4, o amor, é paciente, vai terminar toda a impaciência, que nós temos, o amor é, benigno, vai acabar toda a malignidade, ou a maldade entre nós, o amor, não arde em ciúmes, acaba com ciúmes, o amor, não se ufana, não se orgulha, não se acha que é alguma coisa, não se insoberbece, orgulho, vanglória, não se conduz, inconvenientemente, quer dizer, vive com moderação, não procura, os seus próprios interesses, mais o que é dos outros, não se exaspera, não pede a calma, não grita com os outros, não, não fica bravo, não se ressente do mal, não fica toda hora, ai, fui machucado, por essa atitude, ai, não gostei daquela palavra, irmão, nós somos muito sensíveis, não é isso? O amor, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, ah, ah, bem feito, está vendo? Eu, eu desejei isso para ele, né, faz tempo já, agora ele caiu nisso, ah, ah, irmão, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, a verdade é Cristo no novo homem, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, e tudo suporta, vamos falar de novo? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, irmãos, esse é o meu sonho, o sonho de Deus, a gente vai chegar no Shangri-La, não é Shangri-La, mas é no, na igreja em Filadélfia, é o paraíso de Deus aqui na terra, não há quem não queira viver essa vida da igreja, a pregação, ela mesma vai pregar o Evangelho, as pessoas vão ser introduzidas, ser introduzidas por causa dela, não é isso? ó Senhor Jesus, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, um dia as profecias desaparecerão, você sabe disso? hoje nós precisamos tanto da profecia, da palavra que nos dá direção, nos dá vida, mas um dia irmãos, quando chegarmos lá na plenitude, haverá só amor, porque nem as profecias precisarão mais, havendo línguas cessarão, havendo ciência que é conhecimento, também passará, porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos, enquanto nós profetizamos irmãos, ainda é tudo parcial, se você quer conhecer o que é integral, integralmente mesmo, é entrar no amor a HP, então quando porém vier, o que é perfeito, o que é perfeito, é o amor a HP, o que é em parte, será aniquilado, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, mas vamos deixar as coisas do menino? Uma igreja madura, uma igreja que deixa as criancices do lado, que come alimento sólido, cada um aqui disposto irmãos, a se tomar a cruz, negar a si mesmo, não é? Em benefício do outro, ó Senhor Jesus, versículo, versículo 12, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei, como também sou conhecido, agora pois permanecem a fé, a esperança, e amor, esses três porém, o amor, a maior, desses, é o amor, o maior desses três, é o amor, a fé, a esperança, e o amor, graças ao Senhor ganhamos a fé, e hoje nós temos a esperança da vinda do Senhor, e durante esse tempo todo, estamos então, trabalhando o amor no nosso coração, por, tomarmos a cruz, e participarmos da comunhão dos sofrimentos de Cristo, e na comunhão do seu, conformando-me com ele na sua morte, e eu participo, hoje vivo a vida da igreja, com o poder da ressurreição, esse poder irmãos, me traz o que é perfeito, esse poder me traz o amor, a fé, a esperança, o amor, a vida da igreja, sendo vivida, com o amor, e o evangelho, vai ser propagado, de nós, irmãos, de um lado, tomar a ação, distribuir jornal, pregar o evangelho, cuidar de grupos familiares, né, e nós, cuidarmos das pessoas, apacentarmos as pessoas, por outro lado, cuidar do nosso crescimento, maturidade, porque cada pessoa, que a gente trouxer, na vida da igreja, ao olhar para a nossa criancice, muitos vão embora, mas se, essas pessoas, forem introduzidas, no nosso meio, ver que irmãos, aqui, é um verdadeiro, paraíso de Deus, não existe, esse ajuntamento, na sociedade humana, irmãos, é impossível, ter esse ajuntamento, só na igreja, pode ter, onde, um respeita o outro, um ora por outro, um suplica por outro, não é isso? Cada um aqui, irmãos, considera outro superior, aqui, impera o amor, ajuda mútua, compaixão, tolerância, paciência, mansidão, humildade, irmãos, não tem como, alguém não querer, viver essa vida, quanto mais, nós vamos chegando, no final dos tempos, irmãos, isso vai sendo, mais realçada, e muitas pessoas, do mundo, vão refugiar, na igreja, a igreja, será um lugar, para a salvação, das famílias, enquanto o mundo, vai se deteriorar, completamente, mas a igreja, se manterá, pura, tudo que é, respeitável, está aqui, tudo que é, me ajude aqui, tudo que é, justo, tudo que é, puro, tudo que é, amável, tudo que é, de boa fama, tudo que é, verdadeiro, esqueci o verdadeiro, tudo que é, verdadeiro, e se alguma, virtude há, e se algum, louvor, existe, o louvor, irmãos, vem, quando tudo isso, sendo vivido, por nós, nós, somos dignos, de louvor, Deus é digno, de louvor, ó Senhor Jesus, eu sonho, com isso, é possível, de se realizar, no nosso meio, você tem fé, que vai se realizar, então, comece, por você mesmo, comece, no seu casamento, na sua família, seu grupo familiar, na igreja, amém, no seu trabalho, vamos ainda, colocar nos de pé, vamos, compartilhar um pouco, em grupo, para a gente, ganhar mais ainda, tá?